Boa noite, gente. Estou querendo mostrar pra vocês aqui a área de lazer, onde eu um dia escolhi essas luminárias e sempre eu falava, vou acendê-las e nunca acendo. E aí, hoje eu vim mostrar aqui pra vocês aqui o barriozinho, né? Que eu fiz um arranjo pra ele e olha que flores lindas, bem amarelas. Olha aí, né? Combinando com esse arandela amarela. E aí estão minhas bebês, minhas orquídeas. É, elas estão lindas, olha. Muito lindas, né? Olha isso, gente, perfeito. E lá do outro lado, as minhas bebezinhas mais roxinhas, né? É isso aí. É, eu nunca punha essas lâmpadas acesas. Hoje eu resolvi fazer um altura aqui pela área de lazer. Pra mostrar pra vocês que construímos isso aqui, ó, com muito sacrifício, muito sacrifício. E ele sozinho. Não foi obra de nenhum arquiteto. Foi meu esposo e eu que idealizamos essa área de lazer. Em que está? Eu havia dito pra ele que ficaria bonito uma parede falsa. Aquilo lá não é madeira, é um piso que imita madeira, tá bom? Então, pra quem gosta de, assim, de colocar arquiteto, não sou contra. Mas a gente foi um pouquinho arquiteto, eu e ele. Ele escolheu aquele piso, me levou pra ver e eu me apaixonei por aquele piso. É, ainda não tá pronto embaixo os armários, mas é essa nossa área de lazer. Fiquem com Deus.